E fláu! Nesse vídeo eu não tô afim de militar, então eu pensei Hum, que arma quebrada eu posso usar, velho? Daí eu pensei, caralho, eles adicionaram uma nova arma quebrada, velho É verdade, é strike Eu tenho certeza que isso aqui vai ser divertido e balanceado, mano Vai ser muito legal, mano, vai ser bem divertido Lembrando que dá pra pegá-la de graça Mas eu vou pegar a versão paga porque vai demorar pra um caralho pra pegar de graça Porque o desafio é bem escroto, mano Tipo, o desafio é fácil, na verdade É matar três caras seguidos em 15 partidos diferentes, tá ligado? Só que você tem que ficar até o final Então ia demorar umas três horas e eu não ia poder postar hoje, tá ligado? Então eu vou ter que pegar a versão da loja mesmo E é isso aí A única coisa de pegar a versão da loja que é ruim é que eu não posso pôr a técnica, tá ligado? Vou ter que usar a versão base Torcer pra usar a técnica é bom Porque senão, fodeu Mas enfim, bora criar aquela classe Vamos lá, cadê? Special? Não, não era special, não Cadê? Street Sweeper Vamos ver os atéis Tem um Red Dot por algum motivo Já começa bem Por que que tem um Red Dot no machote, gente, tá ligado? Tá, o cano é o que aumenta o alcance Gostei Estereia em laser Interessante 18 round mag, que é o maior Então, perfeito Perfeito O estoque... Não importa Tá, tô com os atéis bem bons, mano Gostei de ver Gostei de ver Nada um cara tocando violão Bravo Bravo Gostei, mano Obrigado pela trilha sonora Tô indo no Hardcore Porque eu sei que ela tem um puto alcance do caralho E eu vou fazer aquela parada do Tomahawk lá Que vocês tão bem ligado que é Vamos ver, mano Vamos ver como ela é, velho Beleza, eu gostei desse alcance Eu acho que vai ser mais o AP que a Spaz ainda Porque ela tem 18 balas no pente, tá ligado? Com um puto alcance do caralho Então, não é muito balanceado assim, eu acho Oi 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 Que falam que tá na esquerda aqui? Oi Oi O cara spawnou aqui Serve Tá, agora é a hora que a desvantagem dela Que ela demora 7 anos pra carregar Calma aí, tem cara que... Nossa, o colátrio Bum Bum O que mais que é? Bum Bum, quad feed Zero de esforço Mais quad feed Só bora Vamos lá, mano Se acertar alguém, 10 mil likes, hein Vamos ver, vamos ver, vamos ver Esse aqui virou tradição nos vídeos já, mano Ah, moleque Aí fica, mano Acertei Só bora Acertei ultimate ainda Coitado Não sei porque ele não usa flak jack Mas ok Mano, tenta arma pros caras adicionar Os caras adicionam uma shot De primeira arma de DLC, velho Vai se fuder, não é possível E é logo a striker, mano A striker no MW3 era... Nossa, eu tinha 40 mil mado com ela Porque ela era muito AP, mano Que isso, que isso What the fuck O que aconteceu ali, mano Meu Deus Nossa, que alcance Acertei o cara ainda Vamos ver se alguém fala alguma coisa, cara Eu ficaria puto Se eu visse essa aqui o cara, tá ligado? Porque eu mato o cara de muito longe Com essa merda Mas ok Acho que ninguém vai falar nada não Os caras tá quietos O cara que toca violão tá quieto Deve tá tudo triste, mano Bem triste 4 Skill Uau Gaulesa não Nossa, eu com certeza usei meu cérebro pra fazer isso Eu não só me tralhei no nada ali Até os caras morrem Não, não, não Eu jamais faria tal coisa Meu Deus do céu O que que foi isso, mano Meu Espera, deixa eu dar um reload de 43 anos aqui Calma aí Calma Qualquer momento Qualquer momento Ih, spy plane Eu tô sem ghost Tá, vai ter que É Morra praga Morra praga Ai, corre Tá, por que que eu corri? Eu não sei você, mano Eu deixava o like por aquele faivão ali, mano Aliás, mano Eu tava vendo no Twitter E provavelmente a próxima season Já vai ter sniper nova, tá ligado Só que Pelo que vazou Vai ser a drago 9 Sim, é a drago 9 Eu espero que não seja a drago 9 Porque geralmente a drago 9 É uma merda nos cores, tá ligado Pode ser que nesse jogo não Porque a baixa é uma bosta nesse jogo E geralmente ela não é E talvez a drago 9 seja melhor De algum jeito que não faz o menor sentido, né Mas vamos ver Tendo sniper nova Eu fico feliz, cara Sinceramente Tendo uma sniper nova É interessante pra usar Já fico bem feliz Deixa eu pegar um faivão rapidinho aqui, mano Calma aí Opa, opa Faivão split Opa, nossa Foi super difícil isso aí, cara Puta que pariu Eu tive que usar 103% do meu cérebro Pra fazer isso, tá ligado Nossa, foi Caralho Assim, mano Um vídeo eu gravo com uma base Que demora 7 anos pra mirar E no outro vídeo eu gravo com uma arma Que não precisa de habilidade nenhuma, tá ligado Essa é a mágica do YouTube Será que isso aqui é bom no Arzoni, mano? Porque Pô, é quebrado Imagina no Arzoni Não, eu não vou jogar o Arzoni Até arrumar minha fada E a pistola Kimbo Porque nem os jogadores do Arzoni Tá querendo jogar por causa daquilo Então imagina aí Pelo amor de Deus Aliás, mano Eu recomendo vocês assistirem muito O último vídeo que eu postei Que é a montagem de 200k, tá ligado Geralmente vídeo que tem música Copyright O YouTube esconde Então por isso tá com metade Das views dos vídeos normais, tá ligado Mas, mano Tá com o mesmo tanto de like Com vídeo normal E tipo O triplo de comentário, tá ligado Porque todo mundo que assistiu gostou Então eu recomendo você assistir Se você não viu ainda Provavelmente não saiu da sua box Mas tá muito foda, velho O Cole edita pra caralho Eu já vi umas 5 vezes essa montagem Não por causa dos meus clipes Mas sim por causa da edição Mano, incrível Tá muito bom, sério Tá muito bom mesmo O barulho dessa arma é assustador, né O cara tava usando ali Tipo Meu Deus do céu, mano Que que é isso? Uau Uau Não Mais um 5-1 Super difícil Super Uau Não sei porque eu perco meu tempo de jogar sniper ainda Quando eu podia estar jogando com isso o tempo todo, tá ligado Ia me talquei 0% Ia me divertir ainda, tá ligado Pra que que eu jogo sniper ainda? Não sei Não faço a menor ideia O cara me deu body shot Eu entendo, eu entendo Tudo bem Eu faria o mesmo Pega aqui o cão, mano Mano, cadê os caras Opa Sim, mano O único jeito que eu posso matar usando essa merda aí Sim, mano Sim, sim Ah, mas o cara não deu rei direito, mano Porra de fraco Xinga, sei lá Meu cachorro, cara Mano, você viu que eu adicionar uma skin do Woody Só que é o Supla, velho Mano, é literalmente o Supla, cara O que que é isso? É, esse relógio aqui não é nada legal Pode ser que tenha Uh, o que que é isso, mano? Um triple isso? Não, foi um 4 Boa, amigo Não, não O desafio é você comentar quantos clip eu peguei nesse vídeo já, tá ligado? Porque eu nem sei mais É muita coisa Quero os caras dando rei Eu quero os caras dando rei Eu ficaria muito puto se eu visse isso aí, velho Eu ficaria muito puto, velho Nada de cara dando rei O cara tá acostumado com a desgraça desse jogo Ah... A shortinha é tão forte que o jogo crashou Vou acabar o vídeo por aqui Que o jogo crashou Deve ser um sinal pra eu nunca mais entrar nele na minha vida Então, é isso aí, mano Vou postar agora, é só Roblox Se segue no Twitter e no Instagram Os dois são doubles da The Line No Twitter, só posta bosta No Instagram, é foto do meu gato e do meu cachorro Entra no seu Discord se não quiser perder nenhum vídeo Ou se você quiser conversar Tem bastante gente lá Se você quiser falar com alguma galera top Recomendo pra caralho E me segue na Twitch, mano Na twitch.tv.doubles Eu fiz live ontem Mas minha internet tava zoada E amanhã vai ter live de novo Com a internet normal Então vai ser suave Me segue lá Falou aí no chat É twitch.tv.doubles E amanhã vai ter que ir pra caralho 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 Tchau.